Procurei ficar um pouco mais quietinha porque eu sou assim mesmo, é meu jeito, tá? Mas enfim, eu quero te agradecer. Você é maravilhosa no que faz. Nossa, eu tô adorando as suas aulas. Morria de medo de informática. Foi uma matéria que me tirou várias vezes de concursos aí, sabe? Foi uma bênção muito grande conhecer o seu trabalho. Eu ainda tô aprendendo a mexer com informática, que eu tenho um pouco de... Sou um pouco travada, né? Mas eu quero entrar de cabeça nesses estudos aí da informática porque é uma matéria bem complicada para os concursantes. E aqui eu só tenho a agradecer, tá? E obrigada, viu? Eu achei uma coisa muito legal. Nunca tive um professor assim. Fiquei bem assim, lisonjeada, saber que você é uma pessoa assim inteira, tá bom? É um diferencial muito grande pra nós alunos, concurseiros, né? Que tá nessa batalha aí, tá bom? Um abraço, que Deus te adençoe. Obrigada, professora. Tô amando as suas aulas. Professor, nossa, eu tô assistindo as aulas. As aulas são maravilhosas. Estou fazendo os exercícios, aí eu faço, aí depois eu vejo o senhor corrigir e explicar. Mas são... estão sendo excelentes, excelentes. Nossa, estou amando. Eu consegui, aí eu fiz do jeito que o senhor falou. Mas olha, estou amando. Muito boa mesmo as explicações, então. Boa mesmo, bem diferente de todos os cursos que eu já fiz. Nossa, é demais. As tuas aulas muito boas, muitas sacadas. Eu tô apaixonada pelo curso. E isso que, né? O senhor assistiu o primeiro módulo. Não, sensacional. Eu tô apaixonada, assim, com os olhos brilhando, querendo memorizar tudo isso. Porque é muito interessante. Tu fez parecer interessante e ser interessante porque, na verdade, antes de ti eu tava pensando, meu Deus, como eu vou saber tudo isso? E muito obrigada. Sério, teu trabalho é um serviço pra humanidade, assim. É, sério, eternamente grata. Eu tô amando. Nossa, não tem como não passar. Cara, não aprende informática quem não quer. Não aprende quem não quer. Tu é o melhor do mercado. E eu li bastante, assim. Tu és o melhor do mercado. Pode ter certeza. A forma, as repetições. Eu duvido alguém fazer um curso que nem o teu. É excelente. Assim, eu tô gostando demais. Aí, galera, quem tem condição aí de adquirir esse curso aí no perdão, viu? Eu comecei o curso aí, professor aí é fera. Eu já tentei vários métodos, mas igual esse aí, não. No perdão, que vai passar batido. O curso aí compensa. Esse aí só não aprende quem não quer, viu? Fica aí a dica aí pra galera. É, professor, vou dizer uma coisa assim, o seu método aí, eu fiquei meio assim, né? Porque eu desconhecia. Porque eu achei até normal, né? A pessoa ficar desconfiado, assim. Pô, vai dar certo, não vai. O senhor tá, assim, de parabéns, viu? Porque eu acho que em pouco tempo eu tô conseguindo absorver o conhecimento pra chegar na prova. Acertar questões informáticas que eu estava zerado. Aí na mentoria, o senhor arrasa ali, pô. Veja aí, né? Eu, uma semana atrás, quando eu comprei o curso, não sabia nada disso, pô. Leigo, leigo. E agora eu tô consciente. Então, assim, bola pro frente. Estudo sua matéria diariamente. Caramba, professor, eu tô gostando pra caramba, viu? Eu acho que eu tô começando a entender. Eu tenho uma versão grande à informática, mas a metodologia do senhor didática é muito boa, sabe? É muito boa mesmo. Parabéns. Eu tô começando a entender mesmo, né? Mas, tipo, eu era muito cego. Inclusive, assisti no YouTube aquela aula do senhor de vírus e malwares. Só aquelas cingolas ali. Sinceramente, a metodologia foi muito show. Eu não esqueço mais, ó. Caramba, eu não esqueço mais aquilo, não. Esse negócio que o senhor fala. Puxa a flecha. Ah, é tal. Pega o vírus. Bota logo um H do lado pra esse dospedeiro. Isso aí, isso aí é muito massa. Muito massa mesmo. E pra fazer a diferença também informática. Porque eu tô gostando bastante de estudar informática. Eu não sabia de nada daquilo. Broadcast. Broadcast. Tudo que o senhor fala aí. Tudo, tudo. Eu não sabia de nada. De nada, de nada, de nada. Eu ia informar que eu deixava em branco quando eu prestava concurso. Mas agora eu tô me sentindo mais confiante e tô percebendo que eu tô aprendendo. E obrigado aí pela preocupação e pelo acompanhamento também que eu tô me esforçando. Beleza? Fala, meus douriqueiros e minhas douriqueiras. Tudo bem com vocês? Pra você que tá assistindo essa live no replay. Essa é uma live que a gente vai falar duas coisas, tá? A gente vai falar sobre o conteúdo de criptomoedas. Criptomoedas para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Somente para o cargo de escrivão, tá? Criptomoedas só cai para o cargo de escrivão. E também vou mostrar pra vocês, tá? Os tópicos mais cobrados de cada tópico. Então, por exemplo, vou passar pra vocês falando o que caiu mais de Windows, né? Então, do total de 63 questões anteriores, o que ela mais cobrou do Word. O mesmo esquema do Excel, da parte de internet, né? Internet, seus conceitos, hardware. Então, às 8h30, a gente vai começar pontualmente a nossa parte de criptomoedas, tá? Criptomoedas é um assunto que a Vunesp não cobrou em concursos anteriores da Polícia Civil de São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu preparei um conteúdo pra vocês com questões de outras bancas. E, ó, lá no final dessa lista, eu deixei questões atualizadas da Vunesp, tá? Da Vunesp. E mais algumas outras ali que eu coloquei pra gente fazer a nossa revisão. Então, tem 24 questões numeradas pra criptomoedas. Você já vai ter uma base boa pra você gabaritar. E questões recentes de 2022, por óbvio, que de outras bancas, tá? Então, esse é o nosso tema pra nossa aula de hoje. Criptomoedas. E vou passar fazendo uma revisão geral de quais são os pontos mais importantes que a Vunesp cobra nessas provas de Polícia Civil de São Paulo, tá? Queria agradecer a todos vocês que participaram da nossa mentoria de reta final pra Polícia Civil de São Paulo. Eu tenho certeza absoluta que nós demos, né? Tanto da minha parte quanto da parte de vocês, demos o nosso melhor. E eu tô muito feliz porque a gente resolveu muitas questões, tá? Muitas questões mesmo. Desde aquelas clássicas da Vunesp, né? Então, só de questões anteriores da Vunesp. Foram mais de 600 questões. E não são questões jogadas, né? São questões separadas por tópico e subtópico. A questão já vem com slide, com macete e o mnemônico que você precisa pra detonar. Então, além dessas 600 questões, que é a base da Vunesp, a gente resolveu 300 questões anteriores só de concurso de Polícia Civil da Banca Vunesp. Fora, claro, outras questões de apoio. Então, fácil, fácil, foram mais de mil questões. Passo a passo, tópico por tópico, né? Inclusive, um dos tópicos que eu vou começar com vocês, agora, nessa parte inicial, é falando sobre os tópicos mais cobrados dos concursos anteriores da Polícia Civil de São Paulo. Como vocês sabem, né? O nosso material é separado por tópico, subtópico, pra dar justamente a dinâmica de aula. Então, por exemplo, só de questões de Windows 1, da parte 1, foram 5. De Windows 2, foram 27. De Windows 3... Então, vou passar pra vocês, agora, nessa nossa primeira meia hora de aula, os pontos mais importantes pra que vocês possam fazer uma excelente prova, tá? Pra vocês que adquiriram o curso de hoje, pra vocês que adquiriram o curso hoje, calma, 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 calma. Volta lá, tá? Vocês têm lá no módulo, ó, reta final, Vunesp, reta final, tá? Mentoria reta final de São Paulo. Pegue essa aula de instruções iniciais, porque ali já tem o passo a passo que você vai seguir, tá? A única coisa que não vai dar pra você fazer mesmo, tá? É pegar toda a base de todo o conteúdo. Agora não dá. Tenho duas semaninhas pra prova, né? Uma semaninha e pouca. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, você vai direto, tá? Vai direto pras questões Unesp. Agora é arrebentar em cima de questões, tá? Não dá tempo de ficar vendo toda a base de Windows, toda a base de Word, toda a base de Excel, que são mais de 10 horas de conteúdo. Não dá. Apesar de vocês terem todo o conteúdo completo, agora não é a hora, tá? Você tem que pegar aquela base da Vunesp. Depois você vai pegar a Vunesp, tá? Reta final, que daí são só as questões da Polícia Civil de São Paulo, questões anteriores, e detonar. Tenho certeza que vocês vão acertar pelo menos 90% das questões aí e arrebentar. Se não, gabaritar, né? As questões. Maravilha? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu organizar aqui as nossas telas. Pra eu passar pra vocês, tá? Eu vou deixar esse módulo gravado, que trata dos tópicos mais cobrados. E aí, qual que é a ideia? Quando vocês forem fazer aqui a reta final de Windows, por exemplo, se não der tempo de ver tudo, veja pelo menos as questões dos tópicos mais cobrados. É isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aí você vai dar o Excel. Pô, não vai dar tempo de ver todo o Excel. Pelo menos as questões dos tópicos mais cobrados, né? Porque as aulas, pessoal, elas foram separadas tópico por tópico. Das questões de 3 a 13, as questões 14 a 22, as questões 23 a 25. Claro que além da videoaula, você tem acesso também ao PDF, tá? Lembrando, se você ainda não adquiriu a nossa mentoria de reta final para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, abaixo desse vídeo aqui, você tem aqui na descrição do vídeo um link para fazer a aquisição, tá? Faça a aquisição, entra para a nossa turma, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Show de bola? Deixa eu só organizar aqui. Maravilha. Boa noite, Lenny. Seja bem-vinda. Bora arrebentar. O pessoal já está chegando aí. Deixa eu colocar o chat aqui desse lado. Na última live, a gente deu um bug aqui na minha transmissão. Não consegui iniciar a transmissão de jeito nenhum. Mas, eu gravei todo o conteúdo, né? Isso aí já foi acertado. E aí vocês têm todo o conteúdo, tudo, tudo que vocês precisam para gabaritar essa prova da Polícia Civil de São Paulo, tá? E para você que é meu aluno da turma VIP, do conteúdo completo, que está assistindo essa aula, lembra? A VUNESP é uma excelente banca para você pegar bem a base dos tópicos, porque ela é bem pontual. Sem muito lero-lero que nem FGV, que nem CESP na pergunta. E você consegue firmar bem uma base para fazer qualquer outra prova. Show de bola? Maravilha, pessoal. Deixa eu colocar aqui, então. A gente vai começar agora, então. Antes da nossa listinha, já deixa engatilhado, tá? O material que a gente vai usar, às 8h30, mais ou menos, a gente vai começar criptomoedas, tá? Vou passar uma revisão geral do conteúdo. Eu vou passar em cima das questões. A gente vai fazer muitas questões repetidas, que é para poder fixar mesmo, né? Lembra? Treino difícil, batalha fácil. Eu vou preparar vocês para o pior também, tá? Trazer alguns conceitos mais específicos de criptomoedas. Vai ter alguma parte aí que vai ser pura decoreba, mas eu tenho certeza que com esse material você consegue gabaritar qualquer questão que cobrar criptomoedas, blockchain, tá? Então tem muitas questões. Tem mais de 30 questões nesse material aqui, para a gente fazer uma revisão bem bacana e você detonar. Esse PDF, pessoal, ele está disponível para vocês no módulo de criptomoedas, tá? Lembrando, esse tópico, tá? Esse tópico só cai para a turma de escrivão. Então eu deixei lá, ó. 2022, porque eu atualizei o material, tá? Coloquei ali as questões de 2022. Boa noite, Aline. Aline, seja bem-vinda. Ó, aqui é o material de criptomoedas. De cara, ó, já deixei aqui um resumo, tá? Tem umas 15 linhas aqui só de resumo. Então, geralmente, só com essas palavras-chave aqui, ó, você consegue gabaritar qualquer questão de criptomoedas, tá? Lembrando, eu não quero tornar vocês um especialista em investir em criptomoedas. Não quero tornar vocês um especialista em criptografia de blockchain, porra toda. Eu quero sim tornar vocês especialistas e marcar o X certo na questão e gabaritar a sua prova. Tá certo? Então aproveita bem esse resumo aí que eu tenho certeza que vai ser muito útil. A Aline falou assim, essa vida de concurseiro sai agora da aula de Direito Tributário. Agora você sai do Direito Tributário e vem pra aula de Informática, Aline, que é a melhor matéria aí que a gente tem pra poder estudar. Tá certo? Bom, pessoal, vamos então iniciar. Vou passar pra vocês aqui, tópico por tópico. Então deixa eu abrir aqui as nossas questões. Vamos começar com os tópicos mais cobrados, tá? Windows, Word e Excel. A VUNESP, pessoal, já falei pra vocês, deixei bem claro, provei pra vocês, que ela não muda, seja a prova de polícia, seja a prova de Ministério Público, seja a prova de tribunal, ela não muda o tipo de pergunta, tá? Não muda a pegada da questão. Claro que vai ter um concurso ou outro ali que vai ter uma questãozinha diferente, como qualquer banca. Sempre vai ter uma surpresa, tá? Assim como a César Grand Rio, sempre tem uma questão que é surpresa. Agora, tem muita coisa que realmente a VUNESP repete, tá? E é isso aí que eu vou mapear aqui com vocês. Então o que a gente vai fazer agora, tá? Boa noite, Lisa. Seja bem-vinda. Bora arrebentar. Lembrando, tá? Todo o nosso conteúdo é separado por tópicos e subtópicos, tá? Então eu vou colocar aqui só pra gente poder navegar nos subtópicos das questões. Agora não é hora de ler questão, de resolver questão, tá? Agora a nossa revisão de reta final, apontando os tópicos mais importantes, pra que quando você for fazer, né? Vocês ainda tem uma semana aí pra fazer essa revisão, vocês poderem aproveitar essa videoaula e anotar os pontos mais importantes. Então, ó, lá das questões de os dois, tem questões só de biblioteca, só questões de arquivo, só de atalho, atributos, arrastar e soltar. Enfim, o que eu fiz, pessoal? Esse material aqui, ó, que é o que a gente usou na nossa revisão de reta final, que já tá gravado, já foi ao vivo, já tá gravado ali pra vocês dentro da plataforma, eu vou passar aqui mostrando pra vocês quais são os pontos mais importantes, tá? Então deixa eu colocar aqui de lado, pra vocês poderem visualizar. Eu vou me diminuir aqui agora, vou colocar o pequenininho aqui, porque não importa aqui, tá? Pode ser esse aqui, aqui, pequenininho, tá bom. Vou colocar aqui o Excel de lado. Anota aí, tá? Isso aqui é de extrema importância. Essa legendinha, pessoal, funciona da seguinte maneira, tá? Os mais cobrados vai estar nesse vermelhinho mais claro, tópicos mais cobrados. O segundo tópico mais cobrado da Unesp, de cada tópico, tá? De cada item, ele tá em amarelo, tá em amarelo. E o que eu coloquei em roxo, né? Roxo, meio rosa, magenta, sei lá que cor é essa, hein? É aquilo que não caiu ainda, tá? Que existe uma grande chance de cair na sua prova. Beleza? Então olha só, Windows, vamos começar ali com Windows, tá? Deixa eu gravar esse bloco aqui, pra gente poder ter lá na plataforma. Lembrando que às nove e meia, ponto alto, tá? A gente vai começar, então, a parte de criptomoedas. Show de bola. Aqui tá show. Então aqui eu tenho as questões, né? Esse material vocês já tem lá dentro da plataforma. Aqui as questões. E aqui eu vou passar pelos tópicos mais cobrados. Muito bem, pessoal. Vamos dar agora uma olhada, então, numa revisão dos pontos mais importantes de cada tópico aí do conteúdo para o edital da Polícia Civil de São Paulo, da VUNESP, tá? Eu preparei um documento aqui pra vocês, porque lá no nosso curso, só de questões anteriores da Polícia Civil de São Paulo, tá? A gente resolveu 63 questões, só de questões anteriores de concurso de Polícia Civil. Além dessas 63 questões, a gente resolveu 69 questões extras, que são questões que dão apoio pra você gabaritar qualquer prova que te cobra o Windows pra VUNESP. Então foram mais de 130 questões aí, beleza? Só de reta final, hein? Fora aquelas 200 e pouco que tem na base. Então olha só como é que fica, pessoal. Lembrando que no nosso curso, tá? A gente faz a divisão de Windows da seguinte maneira. Windows 1, que são softwares utilitários. Windows 2, como qualquer banca, é o tópico mais cobrado, que é a parte do explorador de arquivos, tá? Windows 3, que é aquela parte de área de trabalho, barra de tarefas, painel de controle. Windows 4, né, que tá no seu módulo de Windows 4, é a parte de segurança do Windows Fire ou Windows Defender. A parte de Windows 5, ela é novidades do Windows 10. Você vai perceber aqui, ó, zero. Por quê? Porque a VUNESP não cobrou em questões anteriores novidades do Windows 10. Lembrando que a última prova de polícia civil foi em 2018, tá? Lá já tinha, né, já se cobrava o Windows 10, mas ela não cobrou nenhuma questão de novidade, tá? Eu quero que vocês foquem nessa coluna aqui, tá? Na coluna B. Porque essa coluna C são as extras. Eu calculei também as questões extras só pra vocês terem uma noção de como que foi a nossa revisão de reta final. Ela não foi uma revisãozinha de 10 minutos, de 20 minutos, tá? Ela foi uma revisão densa, passando pelos pontos mais importantes e anotando cada pegadinha de cada tópico. É como se fosse um curso foder house de revisão de reta final, tá? Essas revisões de reta final de 10 minutos, de 20 minutos, pessoal, eu não gosto de fazer porque é pura ilusão. Ainda mais em se tratando de Unesp, que ela diversifica bem as suas questões, tá? Então por isso que eu prefiro pra vocês, a gente fez um dia, né, de live de cada conteúdo pra que vocês fizessem ali uma excelente prova. Então olha só, agora a gente vai começar a destrinchar, tá? Qual que foi o módulo mais cobrado então? Windows 2, que é o explorador de arquivos, como qualquer banca, tá? O que que mais caiu de Windows 2, tá? Acompanha comigo aqui, ó. Do módulo de Windows 2, veja, como qualquer outra banca, tá? Ela não muda. São aquelas questões de arrastar, soltar, movimentar, recortar. Arrasta para unidades iguais, arrasta para unidades diferentes, tá? Dá uma olhadinha nesse módulo, dentro da sua plataforma, que foram nove questões só sobre esse conteúdo da polícia, tá? Da polícia civil, fora o último curso. O segundo tópico mais cobrado é a lixeira, tá? A lixeira. Formas de apagar, DEL ou CTRL D, que por padrão vai pra lixeira. Shift DEL, exclusão permanente, sem passar pela lixeira, tá? E aí tem as pegadinhas lá da lixeira, lembrando que se você excluir, se você excluir um arquivo que tá no pendrive, ou ele está em uma unidade de rede, não vai pra lixeira, tá? Então, foram cinco questões. E o que que eu coloquei pra vocês de cuidado do Windows Part 2, tá? Ela não cobrou a parte de atributos de arquivos, que é aquela parte de atributo oculto, atributo somente leitura. Ela não cobrou nada de selecionar, com a tecla CTRL, que seleciona cada item separadamente. Com a tecla SHIFT, que é a tecla de seleção estendida, que seleciona arquivos de um até outro arquivo, tá? A tecla CTRL A, de ALL em inglês, que seleciona tudo, beleza? Não cobrou nada de modo de exibição, não cobrou nada de compartilhar arquivos, né? E não cobrou nada de sistemas de arquivos. Então, por que que eu fiz questão, pessoal, de, além de colocar o tópico que ela mais cobra, o que ela não cobrou pra prova de polícia? Por quê? Em especial aqueles itens que ela já cobrou em outros concursos anteriores, tá? Então, não é porque a gente tem 63 questões, que é só em cima daquilo que ela vai cobrar. Por isso que eu digo, treino difícil, batalha fácil. Quanto mais densa for a nossa revisão de reta final, mais bem preparado você vai estar. Mais bem preparado você vai estar. Beleza? Então, esse apontamento é muito importante. Então, lá na nossa listinha de Windows, toda aquela parte da questão, começa lá na questão 16, tá? Dá uma revisada nessa parte aqui, que é a parte mais cobrada, que é o tal do macete da merda, né? Se arrasta por unidades iguais, o que ele vai fazer? Move. Se arrasta por unidades diferentes, copia. Então, toda essa parte aqui da questão 16, a gente fez várias questões, tá? De arrastar e soltar. É o macete da merda. Dá uma olhadinha nesse tópico aqui, que é o mais cobrado. E depois, lixeira, tá? Lixeira também, deixei vários macetes lá. Tem as questões de forma de exclusão. Tem aquela pegadinha do tamanho da lixeira, que você tem que usar o tamanho nominal, tá? Lembra que D ou Ctrl D, por padrão, vai pra lixeira. E ó, o que ela não cobrou? A seleção ainda, hein? A seleção. Lembra que a tecla Ctrl começa com a letra C. C de copiar. C de cada item separadamente, né? O C de copiar não. C de cada item separadamente. Então, se eu quero um arquivo e outro, aperto com a tecla Ctrl. Se eu quero de um arquivo até o outro, de uma pasta até a outra, clico no primeiro com a tecla Shift, tá? É a tecla de seleção estendida. Bom, isso foi então do Windows Part 2, que é o módulo mais cobrado. Vamos dar uma olhadinha no Windows 3, tá? Então, foram 5 questões do módulo do Windows 1, 27 questões só da Plínio Civil de São Paulo, hein? 27 questões do Windows Part 2 e 26 questões do Windows 3. O que mais caiu do módulo Windows Part 3, tá? Sem dúvida nenhuma, a parte de acessórios, tá? Acessórios, bloco de notas, WordPad, o Microsoft Paint. Lembrando que nós temos acessórios novos no Windows 10, né? Temos aplicativos novos no Windows 10, como, por exemplo, o Paint 3D, pra fazer desenhos em 3D. E depois, chove de questões de área de transferência, tá? Lembrando que a área de transferência é uma área temporária, que armazena itens que você copiou ou recortou. Pô, esse negócio sempre cai. A Vunesp, ela é tarada por isso. Tanto em questões de Windows, quanto em questões de Word, tá? Então, toma cuidado. E depois, painel de controle. Sim, a Vunesp, em questões anteriores de polícia civil, ela cobrou bastante a parte de painel de controle. Então, vale a pena você dar uma revisada nesse conteúdo. Lá no seu material, né? Lá no seu material lá de Windows, por exemplo, ó, a parte de área de transferência, a parte de área de transferência, tem aquele cuidado que vocês têm que ter. Deixa eu colocar aqui, né? Por quê? Porque a área de transferência, tá? A área de transferência, ela sofreu uma mudança no Windows 10, né? Lá no Windows 10, você pode agora ter acesso à área de transferência, a tecla de atalho Windows V, tá? Então, dá uma revisadinha nesse material. Lembrando que o seu PDF de questões, ele já foi feito pra isso. Pra que eu possa te apontar os pontos mais importantes, e que você vá lá no conteúdo, porque o conteúdo já tá lá, ó, descritinho, com resumo de reta final. Tem as formas que você manda um item pra área de transferência, né? Print Screen vai tela inteira. Alt Print Screen vai apenas aquela janela que tá selecionada. E no Windows 10 tem aquela novidade, o Windows Print Screen, né? Que ele já salva aquela captura de tela numa pastinha, tá? Então, essa parte aqui, junto com acessórios, ó. Acessórios é a partir da questão 45, né? Você tem que lembrar das extensões padrões que esses acessórios geram. Por exemplo, bloco de notas, ele gera um arquivo na extensão padrão TXT. WordPad na extensão RTF, tá? Então, esse material ficou bem bacana aí pra você revisar esse ponto. E depois, as pegadinhas do painel de controle, né? Tanto no caminho novo que nós temos no Windows 10, né? Nós temos, não o caminho do painel de controle, mas um novo caminho pra você acessar as configurações do Windows 10, né? Inclusive, a tecla de atalho é o logotipo do Windows, mas a letra I, tá? Logotipo do Windows, mas a letra I, ó. Ele vai te dar acesso à nova central de configurações do Windows 10. Beleza? Bom, isso foi lá para o Windows 3. O Windows 4, pessoal, por incrível que pareça, bem diferente da CESP. A CESP é tarada por cobrar a segurança do Windows. Nós tivemos bem diversificadas as questões de Windows, ó. Foi uma de fire, uma de update, uma de controle de conta do usuário, que é o AC, e duas de backup. Bem, bem pontual. Não aquelas questões de backup normal, incremental, diferencial, diário. Nada disso. Só conceito de acesso às ferramentas, tá? Nada de novidades do Windows 10. E uma questão de atalho do Windows. Ah, professor, ah, então quer dizer que a FPS não cobra atalhos? Não é isso? Eu estou te dizendo que ela cobrou uma questão em Windows, tá? Mas olha só do Word. Se você for ver o Word, dá 57 questões de polícia, 7 foram teclas de atalho, tá? Para Excel, ela cobrou uma questão de teclas de atalho. Excel é o tópico menos cobrado de atalho, tá? Claro que o que muito cai mais, cai bem mais em funções e formas. Agora, lá na parte de navegadores, é muita tecla de atalho também. Só o Windows, tá? Que ela cobrou pouco. Mas, em outros concursos, ela já cobrou muita tecla de atalho de Windows. Tá? Então toma cuidado. Beleza? Então fica aqui a nossa revisão de Windows. Agora a gente vai falar do Word, tá? Agora a gente vai falar do Microsoft Word. Lá na nossa revisão de reta final da Polícia Civil, foram 57 questões, só da Unesp. Só da Polícia Civil. E eu coloquei de apoio, na nossa revisão de reta final, 78 questões de outras bancas. Ou de outros concursos da Unesp. Então só aqui, ó, foram mais de 135 questões, tá? Foram 135 questões na revisão de reta final. Ou seja, foi pau e pau, fazendo muita repetição para você ter uma facilidade na memorização, tá? E o que mais cai de Word? Vamos reduzir aqui para a gente ver, tá? O que mais cai de Word? A Unesp, tá? Ela dá uma balanceada ali, ó, nas questões de Word 2, né? Word 2 e Word 1. O que é isso? Word 1 é a parte de formatação. Toda aquela parte da guia página inicial, tá? Word 2, Word 1, formatação, né? Word 2 é a parte da guia inserir, da guia layout, da guia design. Ela diversifica bem as questões aqui também. Word 3, por incrível que pareça, muito pouco brado. Foram nos concursos anteriores só de polícia civil, né? Foram duas questõezinhas só. Sendo que a guia revisão, por exemplo, ela nem cobrou em concursos anteriores de provas de polícia civil de São Paulo. Em todo aquele mapeamento de questões que a gente fez, tá? Boa noite, Marco. Boa noite, Rita. Sejam bem-vindos. Marco Antônio fala assim, PC São Paulo, 31 mil inscritos. Em investigador. E 28 mil em escrivão. Bora, puxa a flecha, Marco. Marco, é isso aí. Tamo junto. Tá pegando firme aí também. A gente tá fazendo a nossa... Aquela revisão, se eu não me engano, foi você que deu a ideia, né, Marco? Da gente colocar aqui antes da nossa aula de criptomoedas, que vai começar agora, às 8h30. A gente vai... Eu mostrar pra vocês os pontos mais importantes que foram mais cobrados, né? Pra que vocês possam aí fazer aquela revisão bem pontual pra sua prova. Então, olha só como é que ficou o Word, tá? Vamos começar ali pelo Word 1, que é a formatação. O que ela mais cobra? Como qualquer banca, formatação de fonte e parágrafo, tá? Toda aquela parte do grupo fonte que nós temos ali, né? Negrita, itálico sublinhado, a pegadinha do efeito com estilo, assim como a parte de parágrafo, né? Alinhamento de parágrafo, recuo, controle de linha órfã, controle de linha viúva, beleza? Então, dessa parte aqui, ó, é a mais cobrada. Qual é o segundo tópico mais cobrado do módulo Word, parte 1? Lembrando que foram 21 questões de concursos anteriores. Questões de impressão, ela adora quando você usa o traço, né? Para páginas sequenciais. Por exemplo, se eu colocar na configuração de impressão, 1, traço, 5. Ele vai imprimir da página 1 até a página 5. Isso aqui ela sempre cobra, tá? A área de transferência, foram três questões. E pincel de formatação, que copia a formatação de um trecho, aplica outro, também foram três questões, tá? Esses tópicos, pessoal, sem dúvida, são os mais cobrados, tá? Para qualquer banca, a Unesp não mudou. Word 2, como é que ficou a parte de Word 2? A parte de Word 2, pessoal, ó, não cobrou nada de símbolos, que inclusive é uma pegadinha muito cobrada em outras provas, que é o ícone da equação e o ícone do símbolo, que as bancas adoram inverter isso, tá? Tenho certeza que se cair isso aí, você vai detonar. Mas olha só, qual que é o tópico mais cobrado do Word 2? Veja, tabela, a Unesp é tarada por tabela, assim como o CESP, CESP adora tabela também, tá? Agora tem banco que quase não cobra tabela, né? Lembrando que não existe guia tabela. A guia para você inserir uma tabela, é guia inserir, né? Ó, quatro questões da guia design, lembrando que lá na guia design, ela é novidade desde o Word 2013. Lá a gente tem marca d'água, cor da página, borda da página, além de configuração de tema, né? Guia design. E aí nós temos também as questões sobre quebras. Aí qualquer banca, né? Quebra de sessão, quebra de página. Lembrando que para você inserir quebra de sessão, não é guia inserir, hein? É guia layout. Você vai lá na guia layout, você tem um comandinho quebras. Tem as quebras de página, que são três, e tem as quebras de sessão. Próxima página, contínua, página par e página ímpar. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo. Bora seguir aqui na nossa revisão. Show de bola. A galera chegando em 8h30, vai começar a nossa aula de criptomoedas. Lembrando que essa aula só cai para escrivão, tá? Só cai para escrivão. Que foi o nosso último conteúdo aqui que vai ser ministrado. Bom, aí depois o que a gente tem, tá? Da parte de Word 3, foram só duas questões em concursos anteriores. Uma questão sobre guia referências, e uma sobre guia exibição, tá? Agora, atalhos. Foram sete questões de atalhos, hein? Para o Word, para o Word, vale dar uma revisada naquela aula de teca de atalho, porque foram sete questões em concursos anteriores, tá certo? Então, um total de 57 questões, só dava o Nesp em concursos anteriores de prova de precivil. Depois Excel. Excel, pessoal, disparado, disparado. Qualquer banca, não muda, até SESP, tá? Excel 2, que é a parte funções e formas, tá? Então, só de concursos anteriores da prova da Precívil de São Paulo, na nossa revisão de reta final, a gente fez 55 anteriores só da VUNESP, e 63 de apoio, tá? Então, foram mais de 100 questões aí. Agora, o que ela mais cobra do Excel parte 2, tá? Aqui, aquelas funções bem básicas. Função soma, função média, arrastar e soltar e atualizar as referências, macete da sogra, lembrando que a sogra trava. Segundo tópico mais cobrado da UNESP em concursos anteriores da prova da Precívil de São Paulo, funções maior, menor, máximo e mínimo, tá? E depois a função C, tá? Tem bancas aqui que invertem, por exemplo. As bancas cobram muito mais função C do que aquelas básicas, soma, média, fórmulas com asterisco para multiplicar, o assento circunflexo para potência, tá? Então, esse é o tópico mais cobrado. Excel 3, tá? Foram poucas questões, que é aquela parte de formatação, três questõezinhas de layout, né? Lá na guia layout do Excel, nós temos ali o área de impressão, para você definir uma área que você vai imprimir na sua planilha. E o imprimir títulos, que você escolhe quais são as linhas e colunas a repetir quando a sua impressão, quando a sua planilha você vai imprimir, ela passa de uma página, tá? São os tópicos que mais caem. Excel 4 é a parte de recursos, né? O que ela mais cobra de recursos? Aí, como qualquer banca, classificar e filtrar. Classificar, né? Classificar, classifica, ordena os seus dados. Filtrar, filtra. É para você exibir só dados que você pré-definir, que você escolher. E depois gráficos, né? Tem que lembrar dos elementos do gráfico, tem que lembrar também que nós temos aquela confusão com minigráficos. não confundir o gráfico de barra, que é quando você pega uma barra assim e levanta, né? Que são barras na horizontal com gráfico de colunas, que são barras na vertical. Então, elas adoram fazer aquela pegadinha do barra com coluna. Não caia nessa, tá? Dá uma olhadinha nessa parte, então, que é a parte mais cobrada do Excel 4, tá? Agora, se a gente for comparar tudo de Excel, vamos colocar aqui tudo de Excel, tá? Sem dúvidas que mais caem funções, tá? Funções e formas. Bom, agora a gente vai para aquela parte de internet. Internet e conceitos relacionados, tá? Lembrando que na nossa legenda a parte em vermelhinho é a que mais cai, a parte amarela é o segundo tópico mais cobrado pela banca, e o que eu coloquei em roxo é que ainda não caiu, para você ter uma atenção aí, tá? Não quer dizer que ela nunca cobrou, que ela não vai cobrar. Meio óbvio, né? Bom, para as questões de e-mail, foram 33 questões de concursos anteriores só da Polícia Civil de São Paulo, tá? Além de 34 extras que a gente fez. O que mais cai do item e-mail? Campos e aquelas questões de anexo e pegadinhas. Anexar um documento, anexar um item do Outlook, que são coisas diferentes, tá? Dá uma revisada nessa parte aqui. Lembrando que as questões, pessoal, elas estão separadas por tópico e subtópico. Então, quando você vem aqui, por exemplo, no módulo de reta final Polícia Civil de São Paulo, e-mail, internet, ó, você vai ter ali o PDF com as questões separadas. Fica fácil de você achar. Beleza? Bom, agora as questões de internet. Veja, a gente já perde um pouco aquela sensação de firmeza do que vai cair, porque foram só 18 questões. Quando a gente tem 40, 50, 60 questões anteriores, beleza, tá? Agora, quando é um tópico muito cobrado pela banca, fica difícil. Dizer, ah, o que vai cair, certeza é aquilo, tá? Por isso que eu não gosto daquelas revisões de reta final de meia hora, de uma hora, tá? Eu gosto de mostrar o que mais cai para você ir lá assistir a aula. A aula que está bem completa, né? Você pode assistir a aula em 2X ali e revisar todos os macetes, beleza? Bom, mas o que mais cai? O URL, clássico da Unesp, tá? Mas ela também cobrou bastante questão de domínio, as terminações de domínio, né? .gov.br, governamental, .edu.br, domínio educacional. E, ó, está no seu edital, Deep Web e Dark Web. Não temos questões anteriores da Unesp, mas eu deixei lá para vocês 12 questões de concursos, de outros concursos, tá? De outras bancas. Dá uma revisada nessa parte também, porque aqui vai ter, de certeza, uma questãozinha na sua prova, tá? Depois, navegadores. Como é que ficou navegadores? Foram 15 questões só, não dá para ter uma base, né? Então, geral e conceito, 6, interface comandos, né? Aquela parte de página inicial, cookies, pop-up e duas questõezinhas de teclas de atalho. Depois, busque e pesquisa 8, redes VoIP 8. Total de internet, conceitos relacionados, foram 82 que a gente fez, mais 137 de apoio. Isso só na reta final, hein? Fora as 300 questões que vocês têm de concursos anteriores como base para você ajudar passo a passo. Agora não dá tempo. Agora não dá tempo. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, faça direto na revisão dos pontos mais importantes, tá? Como teve muita gente que adquiriu o curso hoje, pessoal, não dá para ver a base. Agora é fato, não dá para ver a base. Ataca direto nesses pontos, tá? E por último, hardware, né? Porque segurança foram só 9 questões. Não dá para ter uma base. Então, estuda aquele conteúdo de segurança. Ah, professor, não tenho tempo para ver os 3 modos de segurança. Sem novidade. Você vem aqui no módulo de revisão de segurança, vocês têm também, além do conteúdo base, vocês têm aqui a revisão. Tá vendo? Tem 3 módulos em que eu reviso a parte de segurança. Pelo menos isso faça, velho. Pelo menos, é 8 minutos. Aqui tem 21 minutos, tá? Uma aula, por exemplo, de 6 horas, eu divido ali, meia hora, reviso em meia hora. Dá uma olhadinha nisso aí, tá? Segurança. Então, segurança não dá para ter uma base. Por isso que eu nem coloquei aqui no gráfico para vocês. Agora, a Harder. O que mais cai de Harder? Bem diferente de outras bancas, ela cobrou muitas questões de tipos de impressora, tá? Matricial, tem impressora laser, tem impressora jato de tinta. Aquela pegadinha de qual que usa agulha, né? Matricial, MA, micro agulha. Matricial, MA de matricial, MA de micro agulha. Depois, 6 questõezinhas de placa-mã e barramentos. Barramento USB, que eu aquela adoro cobrar. Dá uma revisadinha nesse ponto, tá? E aí, depois, nada de processador, nada de memória RAM, nem memória ROM, nem memória virtual, tá? Até porque o segundo tópico que ela mais cobra é memórias secundárias, né? HD, SSD, que está despencando em provas, que é uma memória secundária muito mais rápida que o HD. Esquenta menos, né? Ela dá menos problema físico, porque não tem partes móveis, beleza? Duas cartõezinhas de cartão SD, bem específicas, né? Aqui foi uma questão bem específica, que ela trouxe uma imagenzinha do cartão SD, você tinha que saber o que era aquela denominação. E, ó, RAID, RAID, pessoal, eu coloquei seis questões, sendo que só uma era de concurso da Polícia Civil, tá? O resto foi extra, que eu coloquei ali. Também da GUNESP, de concursos específicos. Por quê? RAID, pessoal, que é redundância de disco, ela costuma, assim como outras bancas, sempre cobra em prova de TI. Isso é um assunto bem específico, no qual você faz um arranjo de dois ou mais discos para ter redundância, para ter segurança, para ter velocidade. Lembra do macete, RAID zero. RAID número zero, nada, zero. Você vai fazer striptease. Quando você faz striptease, você tira a roupa, não é? Tirou a roupa, ficou sem nada. É o RAID zero. Stripping, palavra-chave. O RAID um, espelho, palavra-chave. RAID um é quando eu tenho o espelho da redundância. Quando você olha para o espelho, você vê um reflexo seu só. Então, um é o gatilho para te lembrar da palavra espelho. Pode que era só para o mirror, em inglês, né? Assim como striptease, né? Na verdade, é só um macete, tá? Striptease não é assim que se escreve, é só para você lembrar. E o cinco, o RAID cinco, você lembra que na perninha do cinco, você consegue desenhar um P. P de paridade. Então, tem vários macetes que eu passei para vocês sobre isso. Acho, acho que vai cair uma questãozinha de RAID e uma questãozinha de memória, tá? Pelo menos aqui, essa parte de hardware foi bastante cobrada em concursos anteriores. Show de bola, pessoal? Com isso, então, a gente encerra. Lembrando que foram mais de 60 questões aí só de hardware que a gente fez na nossa revisão de reta final. Show, pessoal. Maravilha. Então, agora, a gente vai começar a nossa aula especial para esquivão sobre criptomoedas, tá? É mais um assunto aí que meio que é batata que vai cair, tá? Criptomoedas, Deep Web e Dark Web. Fato, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou no chat aqui para a gente começar. A Chilene fala assim, gente, vocês vão gabaritar essa prova. Eu tinha até calafriso, vontade de desistir do concurso devido a essa matéria. O professor Silva ensina de uma forma que eu duvido alguém não aprender. É verdade, né, Chilene? Obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento. Eu costumo dizer que o meu ensino da informática é informática sem palestra, macete de canaveio. A minha ideia não é tornar você especialista em hardware, especialista em software, especialista em segurança. É marcar o X certo na questão. Por isso que muitas vezes eu sou pontual e falo, assiste essa aula, assiste essa aula, porque lá está recheado de macete. É bem pontual para você aprender. E que bom, Chilene, que você está seguindo junto aqui com a gente, firme e forte. A gente vai detonar. O Marco Antônio falou, Escrivão de Cap 21 e de Macro de Capital, deve ser 21, de Macro 9. Edson, professor melhor do Brasil. Valeu, Edson. Mais uma vez a todos vocês que estão mandando elogios. Muito obrigado pelo reconhecimento, pelo carinho, gratidão. Bora lá, pessoal? Então, quem não é de Escrivão, vaza da live, vaza da live, vai lá para a sua plataforma, estuda. Tem gente, pessoal, que já terminou o curso, só que esqueceu de fazer as aulas de revisão. Então, você pega essa parte que eu dei para vocês agora, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, dos tópicos mais cobrados, para vocês não terem que ficar anotando. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês revisarem, para quem já terminou, revisa esses pontos mais cobrados. Quer dizer que vai ser isso que vai cair? Não. É aquele negócio. Foi o que já foi mais cobrado. mas, se ela repetir, beleza? Então, depois eu vou colocar esse arquivinho lá para vocês. Ah, então eu estava falando, quem terminou o curso, quem terminou o curso, só esqueceu de fazer as revisões. Revisão de internet, revisão de segurança, revisão de hardware, revisão de Word, revisão de Excel. dá uma olhadinha lá para você deixar os conceitos fresquinhos, porque a nossa última aula, para quem era de investigador, já foi aula passada. Para quem inscribou, vai ser hoje com criptomoedas. Ainda tem uma semana lá. Não pode ficar essa semana sem dar uma revisada na parte informática. Então, dá uma olhadinha ali que ficou bacana. E agora a gente vai para a nossa parte de criptomoedas. Esse material de criptomoedas também ficou pica, galera. Ficou bom para caramba. Modéstia à parte. Eu brinco dizendo que o arquiteto à lista não só joga informação lá para vocês estudarem. Eu vejo quando que esse slide é melhor colocar antes desse, depois daquele, para que vocês tenham ali a repetição das questões de forma estratégia. Gabaritar a questão de concurso, pessoal, não só informática, qualquer matéria, é repetição, mas com estratégia. Não adianta você ficar repetindo a mesma questão. Você tem que ter um conteúdo que te faça linkar uma questão anterior com a outra para fazer uma repetição de conceitos de forma estratégica para dar aquela puxada de flecha e você ter aquele assunto bem maceteado na sua cabeça e galaritar. Vamos lá, então. Esse material PDF, pessoal, para quem já tinha baixado ele semana passada, cuidado, ele continua o mesmo, até a página 8, ele é igual. O que eu fiz? Eu botei mais uma página com questões de 2022 e mais algumas da VUNESP para dar a nossa revisão de reta final. Então, a gente vai ter meio que a aula junto já com a revisão de reta final. Ficou bem bacana também. Essa página aqui, só com ela você gabarita, só com essa página aqui, você gabarita qualquer questão de Bitcoin, moeda virtual, blockchain, só com essa página aqui, essa página que eu agreguei para vocês. Esse material de cara, vocês têm um resumo lá, um resumo com os principais pontos. Galera, aqui é o supra-sumo do que você precisa para gabaritar a criptomoeda. Sem erro, sem erro, sem enrolação, principais palavras-chave. Esse é o método puxa-flecha, uma forma de você aprender informática de maneira simples, rápida e objetiva, sem enrolação, sem blá, 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 para detonar. Vamos começar do início, vamos começar lá do início. Vou colocar aqui o conteúdo, então a gente vai gravar a nossa aula de criptomoedas. Deixa eu ver o meu retorno aqui, está tudo certo. Valeu, Edson, vamos detonar, vai gabaritar sim. Eu quero ver seu áudio logo após prova dizendo que detonou. Todos vocês, hein? Vamos lá, então. Vou seguir o materialzinho, alguns pontos eu vou passar, alguns pontos eu vou só mostrar, porque tem coisa que não vai mudar, é tudo repeteco. Muito bem, pessoal, vamos dar início, então, a nossa aula de criptomoedas. Geralmente, pessoal, são questões bem conceituais. Ela vai te cobrar o que é, algumas questões vão te trazer quais são os tipos de criptomoedas. Lembrando que o Bitcoin foi uma das primeiras. E aquela questão que se aprofunda um pouquinho mais, ela vai cobrar o blockchain, blockchain, esse conceito aqui, e algumas pegadinhas que tem no blockchain. Vou trazer tudo isso aqui para vocês passo a passo. Primeiro vamos começar pelo o que é essa tal da moeda virtual, criptomoeda, moeda criptografada, tá? Lembrando que isso aqui pode aparecer na sua prova como criptomoeda, moeda virtual, moeda digital, tá? Moeda criptografada digitalmente é tudo a mesma coisa. Só é diferente de moeda física, do papel, tá? Por quê? Porque a moeda virtual, a criptomoeda, vou chamar de criptomoeda para facilitar. A criptomoeda é uma forma não regulamentada, muito importante isso aqui, não regulamentada de dinheiro virtual. Aqui sempre cai uma questãozinha dizendo que é uma forma regulamentada, que tem um banco que regula, que é o Banco Central, que é o Banco Mundial, que é o Banco da China, que é o Banco da Casa do Caralho. Não tem uma instituição que regula isso, tá? Apesar, apesar de muitas pessoas físicas e jurídicas já aceitarem como forma de pagamento, tá? Já aceitarem como forma de pagamento aí o Bitcoin, tá certo? Quais são as mais conhecidas e famosas? Bitcoin é a que mais aparece em provas, tá? Temos também a ETH, ó, ETHERE1, ETHERE1, tá? Tem várias outras, Tether, XRP, DODECOIN, apareceu algumas vezes na prova. COIN, pessoal, COIN em inglês, COIN é moeda, tá? Então se aparecer alguma coisa COIN, em regra é uma moeda virtual, beleza? Mas o Bitcoin é o que mais aparece em provas. Tanto que tem provas que só falam Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin e nem chegar a falar de criptomoedas. Bom, o que mais que eu quero que vocês lembrem, tá? Apesar, tá, de não existir nenhum arquivo de Bitcoin em cada computador, como que é feito isso, tá? Existe um grande registro público na internet, isso aqui também sempre cai, tá? Existe um grande registro público na internet, no qual cada transação que ocorre de criptomoeda, isso vai sendo registrado em todos os computadores participantes da cadeia, tá? Logo, logo, vou trazer isso em gráfico, em um infográfico, fica bem mais fácil. Então o que acontece, tá? Quem acessa o sistema de criptomoeda, já sabe quanto tem em cada conta. Então apesar de ser moeda criptografada, não ter um banco para regular, é tudo transparente. Vocês sabem quanto que eu tenho, eu sei quanto que aquela pessoa tem, a hora que uma pessoa dá o pagamento em Bitcoin, em moeda virtual, fica tudo registrado nesse tal do blockchain que eu vou trazer para vocês, tá? Então aqui tem essa sacada do Coin, Coin é moeda em inglês, tá? Quais são as principais características que caem em prova, tá? Bitcoin é uma moeda cujo banco central, não existe um banco central dos Estados Unidos, da América, da Europa, é a própria internet, tá? Já é aceita como meio de pagamento, aqui as bancas dizem que ainda não é aceita como meio de pagamento, não tem controle pelo banco central, galera, isso aqui sempre cai, o banco central regula a moeda virtual, não tem isso, tá? E o valor do Bitcoin, pessoal, vai seguir as regras do mercado, inclusive essa semana a gente teve uma queda, né, brusca aí, na moeda virtual, beleza? Nenhuma banco vai te cobrar como é que está o mercado, se o mercado da semana passada, como é que estava em relação ao... Não, é conceito pontual, tá? Como eu estou trazendo aqui para vocês. Olha só, diferenças para as nossas moedas convencionais, tá? Bitcoin não precisa de emissor centralizado, que é como a gente tem na nossa moeda, né, física. Como é que funciona isso, pessoal? Ela vai se basear no conceito peer-to-peer, rede ponto a ponto, ou seja, qualquer um pode gerar o dinheiro. Por isso que existem questões mais específicas que vão falar de mineração de Bitcoin. vou trazer também para vocês essas pegadinhas, tá? Olha só a questão clássica, como é que cai em provas, olha só a primeira questão do nosso material, bem pontual, geralmente é assim que cai, as criptomoedas enfrentam fortes solavancos no mercado, as moedas digitais perderam quase um trilhão em pouco mais de uma semana, papapá, papapá. O dele vai lá a pergunta, qual que é a criptomoeda mais famosa? Dólar? Real? PicPay? Cuidado, hein? É o tal do Bitcoin. Dólar, aqui geralmente para esse euro, sei lá, Bitcoin é a criptomoeda mais famosa. Decora isso, porque a maioria das questões são bem simples assim. Olha dois, entre as novidades tecnológicas destaque-se a criptomoeda, deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente poder dar umas puxadas de flecha. Entre as novidades tecnológicas destaque-se a criptomoeda, que cada vez mais atrai a atenção de investigadores, investidores, bancos, entusiastas. Ó, muito bom esse conceito, é uma rede de pagamento online. Então já aparece assim em provas. É uma rede de pagamento online, baseada em código de protocolo aberto, que teve um conceito do meu... Melhor é a pergunta, qual que é a criptomoeda? Está vendo? Aí ele aparece lá, Bitcoin, Papercoin, MoneyBite, é o tal do Bitcoin. Ah, professor, mas você falou que se aparecer com a Bitcoin. Não, cara, não viaja também. Paper, papel, moeda de papel. É o Bitcoin. Então, Bitcoin é a mais famosa se não pode para a prova sem saber dessa palavrinha, Bitcoin. Ó, três, ó. Considera o seguinte análise, interesse, aspecto econômico, tecnológico. Aí vai lá e traz uma frase inteira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai lá e pergunta, ó, como que é chamada essa moeda que é totalmente virtual? Wi-Fi? Iene? Iene é de algum país, que agora eu não estou lembrado. GPS, né? É o tal do Bitcoin. Pessoal, se você errar uma questão dessa de Bitcoin, eu vou dar com um gato morto na sua cabeça, Pelo amor de Deus. Ó, quatro, ó. Um grupo, não sei o que, não sei o que, pra que essas transações é necessária uma tecnologia digital que permite reproduzir em pagamentos eletrônicos a eficiência que a gente tem com as cédulas. Utilize uma espécie de criptomoeda. Elas podem ser feitas por qualquer pessoa, isso é importante, tá? Qualquer pessoa pode minerar, pode criar Bitcoin, tá? Que esteja em qualquer lugar do planeta, sem limite mínimo ou máximo de valor. Qual que é uma das moedas virtuais? Euro, Script, Dodger, né? Não, tem Dogecoin, né? Bitcoin. Tá? Então, questão clássica vai ser assim. Ó, assim, ó. Qual que não é uma criptomoeda? Né? Ó, peso, né? Peso, real, Euro, Petro, Monero, Bitcoin, Dogecoin, é tudo exemplos de moedas virtuais. Aqui é decoreba, tá, pessoal? Ó, tem que decorar as principais moedas virtuais. Mas eu gosto muito denunciado dessa questão. Olha que bacana o denunciado dessa questão, muito boa. Criptomoedas são moedas virtuais, utilizadas para realizar pagamentos em transações comerciais, sim. Além delas serem completamente virtuais, não tem como você sacar o Bitcoin, tá ligado? É virtual. pessoal, existem três características que as diferenciam das moedas regulares. Essas três características sempre aparecem em provas. Decentralização, anonimato e baixo custo de transação, tá? Por quê? Você não tem essa regulação do Banco Central, você não tem os outros órgãos que dependem do Banco Central, tá? Muito boa essa questão pelo anunciado, tá? E aqui é a decoreba das principais. Ó o Nesp, como a gente já fez uma prova de prefeitura, ó. Em 2012, o CVM, órgão que regula o mercado de capitais do Brasil, decidiu proibir, né? Claro que era proibir, né? A compra direta de moedas como o Bitcoin. Um dos motivos alegados por essa comissão é o fato de o Bitcoin, olha lá no nosso gabarito, ele ser uma moeda virtual, que não tem lastro com as moedas que circulam pelo mundo, tá? Agora, tem a ver com lavagem de dinheiro? Não. Dela ter sido inicialmente lançada por um grupo de extremistas? Nada a ver. Estar sujeita a elevada tributação, o que torna uma movimentação pouco competitiva, pelo contrário, justamente por não ter essa tributação, ela é altamente competitiva. Sofre grande oscilação? Até sofre. Agora, porque depende das políticas do FMI, do Banco Central, não tem dependência nenhuma com esses órgãos. Outra coisa que sempre cai, tá? Muito boa a questão da VUNESP. Bom, agora, pessoal, a gente vai entrar em algumas pegadinhas de conceitos, tá? Da parte de criptomoedas. Lembra, Bitcoin pode ser visto também como uma rede que funciona de forma consensual, tá? Criando uma nova forma de pagamento completamente digital. outra coisa importante lembrar, é a primeira, tá? Foi a primeira rede de pagamento descentralizada. Essa palavra também sempre cai, ponto a ponto, né? Ponto a ponto, um ponto ligado no outro tem esse registro de transação. sem a necessidade de um intermediador ou autoridade central. Pô, isso aqui sempre cai, tá? Tudo isso aqui, pessoal, são conceitos, tá? Letra da lei que a gente vai trazendo e revisando nas questões. Ó, os próprios usuários é que gerenciam o sistema, tá? Veja, você pode usar, pessoal, o Bitcoin por um programinha instalado no celular. Pode usar o computador, pode usar um aplicativo no celular, como você tem no banco normal, né? Agora, olha só, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante, ó. A rede do Bitcoin, ela compartilha um registro público. Pô, isso aqui sempre cai, o registro público, ele é chamado de blockchain, tá? Geralmente, a banca traz inglês que é justamente para confundir o candidato. O registro público de cada transação fica nesse blockchain, também chamado de cadeia de bloco. Todas, todas as transações já processadas. Isso é o que permite, pessoal, que o usuário verifique a validade de cada transação, tá? Olha só aqui, ó, algumas pegadinhas clássicas que as bancas trazem desses conceitos. Olha lá, sete, ó. Ele queria a alternativa incorreta, né? Aqui ele falou de deep web, aqui ele falou de dark web, aqui ele falou de computação em nuvem, aqui ele falou da moeda virtual, que é o que eu quero trazer para vocês, ó. Moedas virtuais como o Bitcoin são moedas criptografadas. Sempre cai, sempre cai, certo? Trata-se de uma forma ali em dinheiro que existe apenas, apenas digital, certo? Até aqui tudo certo. Agora dizer que o Banco Mundial, que o Banco Central, que o FMI, que o Banco do Brasil, que o Banco não sei quem, define regras e efetua monitoramento, aí cagou no pau, beleza? Não tem, é descentralizado, tá? Grava isso aí que sempre cai, tá? Não tem Banco Mundial, não tem Banco Central, não tem nada disso. Olha lá oito, ó. Bitcoin é uma bolha envolta em misticismo tecnológico e terminará em desastre. Foi um comentário aqui que ele pegou de uma notícia, né? Recentemente, manchetes como essas ganharam destaque no cenário internacional. Ele quer saber a alternativa correta. Letra A. Bitcoin é a dominação da moeda de uso oficial em diversos países. Impressa. Moeda impressa, velho, pelo sistema de reserva federal, não tem esses caras envolvidos. Bitcoin são papéis? Não. Já passa pra próxima. Bitcoin foi criado há 12 anos. Ah, sua origem está associada à mineração de cálculos matemáticos? Ah, beleza. Poderia até ser. Né? Porque vai utilizar a criptografia, vai usar tecnologia hash, que é uma função matemática. Agora, dizer que no Brasil é contrato pelo Banco Central, pô, isso sempre cai. Já descarta. Nem precisa se preocupar em quantidade de anos e tal. Apesar da resistência em alguns países, a Bitcoin é considerada uma moeda digital e que pode ser recebida e enviada pela internet. Sua emissão é realizada de forma descentralizada, ou seja, sem o controle de uma instituição financeira ou de bancos. Prazezinha que sempre cai. Matou a pau. Bitcoin é um sistema de crédito que ocorre a partir da validação de um banco? Não. Ou de uma processadora de cartão? Não. descentralizada. Totalmente criptografada. O que a galera está falando aqui? Boa noite, Maria. Boa noite, Ana. W Bass. Melhor professor. Tamo junto. O que é você, W Bass? Dá um salve aí pra gente ver. Estou de plantão e consegui assistir um pouco do horário de janta. Preciso voltar para a ronda. Manda ver, meu querido. Manda ver, meu arqueiro. Depois você assiste aí no replay, tá? Tranquilo. Essa aula fica gravadinha lá pra vocês. Olha lá a questão 9. Sobre Bitcoin. É uma moeda eletrônica? Hum, ela é uma moeda virtual, digital. Não é regulada pelo Bassen. Ah, tá aqui nosso gabarito. Não é regulada pelo Bassen. As empresas que negociam guardam as moedas virtuais em nome dos usuários. Pessoas naturais e jurídicas são autorizadas a funcionar. Cara, esse negócio do Banco Central sempre cai, já descarta. Quer dizer, não descarta se ele trouxer que não é regulada, né? É um valor imobiliário? Também não. Nada a ver. Foi de bola? Bom, agora, pessoal, um pouco da parte prática, tá? Como que funciona? Como que você vai comprar a moeda virtual, tá? Lembrando, a nossa aula aqui, pessoal, é objetiva, focada em concurso, gabaritar a questão. Não, marcar X certo na questão, tá? Vai muito mais além do que eu tô te explicando, mas é o que você precisa pra gabaritar e não cair nas pegadinhas, tá? O que que cai dessa parte, tá? Blockchain, que é o sistema, que é a estrutura, né? Dos registros públicos de transação. E o tal do imutável, que é imutável, ou seja, não pode ser alterado, ledger, tá? Vamos por partes, tá? Vamos por partes que eu vou trazer pra vocês como é que funciona isso nas questões. Primeiro, vamos começar pelo blockchain, tá? Esse termo que sempre cai nessas questõezinhas. Blockchain, pessoal, são sistemas que são distribuídos, ou seja, distribuídos por todos os pontos participantes da mineração de bitcoins, né? Mineração é você extrair bitcoin. Funciona com criptografia assimétrica, que é a criptografia mais forte, ela utiliza duas chaves, né? A chave pública, a chave privada, enfim. Sem um agente de confiança, sem um intermediador. Conceito que sempre cai. Agora é só a diferença do conceito de blockchain, pra você não cair nas pegadinhas, do conceito do local onde são registradas essas transações, que é chamada de imutável ledger, tá? É como se fosse uma espécie de livro, de registros, só que ele é de acesso público, tá? É de acesso público. Aqui pode dizer assim, ó. O local onde registra essas transações do blockchain é chamado de imutável ledger. Uma espécie de livro de registros, porém inacessível ao público. Ele vai saber que tá errado. Aqui há transparência, tá? Há essa transparência das transações. Lembra que a palavra imutável, né? Significa imutável, ou seja, não pode ser alterado, tá? Ela é como se fosse o livro Razão da Contabilidade, né? A gente sabe que lá dá pra dar um miguezinho, mas na letra da lei não dá, né? Na letra da lei não dá. Então, imutável ledger seria o local, tá? O local onde são registradas todas essas transações e que não pode ser alterado, tá? Não dá pra dar um miguez. Maravilha? Vamos desenrolar mais um pouquinho, ó. Como que você faz, né? Pra interagir com essas moedas virtuais. Como que você faz pra comprar? Como que você faz pra gastar? Você vai ter que ter um aplicativo, né? Instalado. Seja o aplicativo no celular, seja o aplicativo no tablet, aqui a banca pode chegar e falar que pra você interagir com as moedas virtuais você tem que ter apenas computador ou apenas celular, não dá pra fazer num dispositivo, tá? Tanto faz. Blockchain, pessoal, ela também pode ser chamada de plataforma de transação, tá? Plataforma. Pode ter a sua prova como blockchain, como corrente de bloqueio, seria a tradução do português, literalmente, né? É o registro público, tá? Registro público de cada transação. Então, veja, ó. Blockchain já caiu na sua prova como blockchain, como rede blockchain, plataforma blockchain, tecnologia blockchain, sistema blockchain, tá? Pode cair das mais variadas formas. Olha lá a questãozinha 10 que eu trouxe pra vocês, ó. No contexto de moedas virtuais, o Bitcoin mitiga, acaba, né, com o problema de você gastar uma mesma moeda, porque como ela é virtual, né, veja, não há problema, por isso que disse que o Bitcoin mitiga o problema, né, de você gastar, por exemplo, dizer que você gastou os 5 bitcoins aqui e gastar os mesmos 5 bitcoins ali em outra transação. Não há, tá? Esse problema é chamado de double spend, né, duplo pagamento. Quem faz isso é justamente o registro, a tal da blockchain, tá? Não é pela criptografia simétrica ou assimétrica. Ela usa, sim, a criptografia simétrica descentralizada, né, mas não é isso que faz acabar com o problema, né, aqui a banca usou uma palavrinha bonitinha, acabar com o problema de gastar essa mesma moeda, tá? Porque o blockchain tem todos os registros de todas as transações. Toda, toda, sem exceção, transação, ela é registrada. Olha só mais uma aqui, a questão 11, ó. Uma característica do blockchain é o fato de que seus registros de dados são mantidos em um banco de dados, verdade, distribuído, palavrinha-chave, e são protegidos contra adulteração pelo imutável ledger, lembra que a gente viu? E revisão até mesmo dos operadores dos nós de armazenamento. Ou seja, nem o cara que tem acesso à administração do banco de dados ali vai conseguir alterar aquele registro, tá? Então, a tecnologia do blockchain ela não é só usada para moedas virtuais, tá? Existem várias outras tecnologias, tecnologia de banco, tecnologia de inteligência artificial, usando o conceito do blockchain, tá? Agora, olha só que interessante, ó. Ao contrário do que ocorre no sistema financeiro, tá? Não há necessidade de um banco central que regula isso, beleza? Não se esqueça disso. Olha a 12, ó. Existe uma tecnologia que torna o livro razão independente de aplicativo e participantes individuais replicando em uma rede distribuída. Como? Para criar um registro consensual dos eventos. Nesse contexto, o livro razão distribuído, palavrinha chave, né? É distribuída, é descentralizada, não é regulada pelo banco central. O livro razão desse livro de registros transacionais irrevogáveis, assinados criptograficamente, né? Porque usa criptografia simétrica. Sendo essa lista ordenada cronologicamente, cada operação de forma cronológica fica registrada. E, ó, compartilhada por todos. Então, veja, pessoal, eu gosto muito de fazer essa revisão assim, porque tem muita questão que você vai olhar o gabarito, ó, é batata que você vai botar blockchain. Você não vai botar VPN, você não vai botar criptografia, você não vai botar HTTPS, mas eu gosto muito do denunciado, tá? Então, tem questões que o gabarito é fácil, você bate e ele já vai lá, mas é muito bom pra você aprender com o enunciado. Por isso que eu gosto de passar questão por questão pra mostrar isso aí pra vocês. Olha a 13, que bacana, ó. Essa questão 13 é muito interessante porque ela vai falar qual que é o sistema distribuído, o sistema, né, que é chamado de blockchain, e qual que é o nome do local, que é imutable ledger, que a gente viu. A questão mais técnica que eu já achei em concurso foi essa, tá? Que ela falou o seguinte, ó. Um dos tipos de sistemas distribuídos em franco crescimento, que é o blockchain, atualmente utiliza criptografia assimétrica. Veja, daqui pode sair uma questão. Daqui pode sair uma questão dizendo que a criptomoeda usa sistemas distribuídos e usa criptografia assimétrica. é aquela que usa uma chave só, tá errado, é assimétrica. Para garantir segurança, né, porque a assimétrica é bem mais segura que a simétrica. Essas transações são agrupadas e armazenadas, ó, aqui ele tá falando do armazenamento dessa transação, em unidades encadeadas e interligadas por meio de códigos hash. Hash é aquela tecnologia, aquela função matemática que garante a integridade dos dados dentro da blockchain. A hash também não é só usada em blockchain, a hash também não é só usada em criptomoedas, ela é usada na assinatura digital, né? Hash, assinatura digital. Hash, tem o macete do assinatura digital, já vou trazer isso pra vocês. Então é isso, tá, pessoal? Perceba, o sistema é chamado de blockchain, o local e multable led. Essa foi a questão mais técnica, mais bacana que eu achei sobre essa parte conceitual. Ó, 14, mesmo esquema. as inovações digitais atuais continuam a surpreender pela criatividade e impacto, bababá, bababá, o potencial é blockchain, papapá, que aleatório. Aleatório tá errado, é cronológico, tá? Não aleatório. Olha só a imagenzinha que eu deixei aqui pra vocês, ó. Olha o funcionamento como é que é. Fez a transação do Bitcoin, tá? Um bloco é criado, então o bloco foi criado pra registrar aquela transação. Esse bloco que registrou a transação, ele vai pra todos os computadores, todos os dispositivos, todos, todos, tudo isso de forma criptografada. Aí ele vai criando essa cadeia de blocos, ó. Todos os nós, então, dão ok, dizendo que recebeu essa transação, por isso que esse sistema, às vezes ele é um pouco lento, como já foi cobrado em provas, pra que crie o registro em todos nós, todos os pontos, né? Aí o bloco é adicionado ao blockchain, então vai virando essa cadeia, a transação verificada e executável, tá? Então aqui, pessoal, a letra B é o gabarito porque ele quer incorreto, tá? Não é aleatório e salteado. A blockchain funciona como livro razão, compartilhado universal, beleza, cria um consenso e confiança, maravilha. Blockchain é vista como a principal inovação tecnológica, beleza, inovação tecnológica. Prova de todas as transações na rede, por quê? Porque ela vai registrando cada transação. D, o projeto original do blockchain tem servido de inspiração para o surgimento de novas criptomoedas, tanto que a gente tem várias outras criptomoedas, tá? Bem bacana essa questãozinha aqui. Essa imagenzinha aqui, ó, era só para ilustrar, tá? Tal da blockchain. Cada nó, cada nó, cada ponto desse computador tem a tarefa de validar e repassar essas informações para a cadeia de bloco. Show de bola? Ó a 15, ó. Com base nas... Por isso que é importante você ser enunciado, né? Ver se ele quer a correta ou incorreta. É que eu naquela questão lá, passei direto e já estava comendo bola. Olha a questão 15, ó. Ele quer agora a alternativa correta. Blockchain é uma lista de tamanho fixo, contém dados relativos a transação, um timestamp. Letra B. Blockchain é uma espécie de base de dados pública centralizada, descentralizada. Mesmo que fosse possível atacar e controlar mais de 50% de uma rede de transação de blockchain, não seria possível reverter transações. É possível reverter, porque você tem todas as transações registradas. A invenção da blockchain para uso no bitcoin tornou a primeira moeda digital. Opa, aqui está certo. A resolver o problema do gasto duplo, sem a necessidade de envolver uma autoridade confiável ou servidor, como é na moeda tradicional. O que a blockchain faz? A blockchain remove a característica de reprodutibilidade infinita de um ativo digital. Aqui é aquela questão do duplo SPED, duplo pagamento, que a bitcoin, a invenção da blockchain, fez com que isso mitigasse, acabasse com esse problema de duplo pagamento. Vamos ver o que está de errado na letra E. Blockchain demonstrou potencial apenas como base tecnológica para criptomoedas. Sendo importante e improvável usar isso em indústrias? Não. A blockchain, inclusive, ela não é só usada em criptomoedas. ela é usada em várias outras tecnologias para mitigar esse problema. Então, só para vocês visualizarem aqui. No primeiro bloco, você tem o conteúdo e o hash para validar a integridade. No segundo bloco, você vai ter o conteúdo, vai ter o hash daquela transação e mais o hash da próxima transação. O próximo bloco da cadeia vai ter o conteúdo mais o hash 1 mais o hash 2 mais o hash da cadeia do bloco. Por isso que se diz que ela é descentralizada e não centralizada. deixei o comentário aqui então das questões que a gente viu, das alternativas. De onde que veio essa informação, pessoal? Eles tiraram lá desse site aqui, lá do site da agência Brasil, o EBC, tinha lá a informaçãozinha aí do Bitcoin. De acordo com o banco, o portal utiliza na concorrência pública a tecnologia blockchain e é uma plataforma completa de comercialização de imóveis que oferece desde a consulta de imóveis disponíveis para venda, envio de propostas, ou seja, a tecnologia do blockchain não é só usada em criptomoedas não, em outros sistemas também. Olha o 16, armazena informações de forma cronológica em uma lista de blocos. Cada bloco armazena um conjunto de informações que também recebe um identificador único e mutável. Essa definição é de uma tecnologia que na visão de um autor aqui, o SWAN 2015, tem a capacidade de modificar todos os setores da sociedade. Todos os setores, não é só os bancos, tá? Esse é o tal da blockchain, né? Não esse CIGAR, esse sistema de não sei o que, altcoin, não existe, criptos, perdido essa palavra aqui. Fechou, galera? Muito boas essas questões, então, sobre blockchain. A gente faz uma pausa aí e no próximo bloco de dar sequência às questões. Show de bola? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, tudo certo? Estamos acabando, pessoal, estamos acabando. Agora a gente vai dar uma olhadinha na parte de mineração de criptomoedas, vamos trazer ali alguns exemplos de criptomoedas, a parte de segurança que pode cair na parte de criptomoedas, como a Alvuresp já fez, o macete do hash, da integridade, e aí depois a gente faz a nossa revisão em cima de algumas questõezinhas que eu trouxe aqui para vocês. Fechou? Deixa eu só ajustar aqui. 15, né? Fechou. Mineração. Muito bem, pessoal, dando sequência, então, agora. Vamos falar aqui da mineração de criptomoedas, tá? O que é isso? Minerar, né? Lembra de um mineiro, né? Quando ele pega lá aquele dispositivo, né? Aquela peneira e fica peneirando. Mineração de criptomoedas é o processo pelo qual redes dessas cadeias de bloco criam-se novas moedas. Então, a criação de novas moedas virtuais é feita pelo processo chamado mineração de, né? Mineração de Bitcoin. De criptomoedas. Ó, aqui tem uma pegadinha. Aqui a banca pode falar que não é qualquer pessoa que pode se tornar um minerador. Qualquer pessoa pode se tornar um minerador. O que ele vai precisar? De um equipamento de mineração adequado e potência computacional. Tá? Potência computacional. Pra extrair um novo bloco. Por quê? Porque isso aqui vai usar muito processamento. Tá? Então, às vezes, você tem lá salas, ambientes gigantes de servidores, de data centers fazendo aí o processamento de moeda virtual. Então, em muitos casos, são usados computadores especiais chamados de mineradores ou nós. Pode ser chamado de nós, pontos, tá? E esse valor do hash é calculado de acordo com, né? O tempo que ele leva pra obter o protocolo. Só pra ilustrar, tá? Como é que funciona a mineração do Bitcoin. Então, só pra vocês terem uma ideia, o Bitcoin, ele leva mais ou menos, tá? Nenhuma banca vai te cobrar isso, tá? Só pra curiosidade. Dez minutos. Tem moeda virtual, por exemplo, né? Que leva 15 segundos, tá? Mas ela talvez não esteja valendo tanto quanto o Bitcoin. O Ravecoin tem um tempo de geração de bloco de um minuto. Então, só pra ilustrar, tá? Olha só como é que isso cai em provas, ó. Olha como que a CESP já fez, ó. A atual geração de dispositivos... Muito boa essa questão da CESP, ó. A atual geração de dispositivos IoT, né? Que é a internet das coisas. Internet of Things. Internet of Things, em inglês. Não foi concebida com foco em segurança do software. O que os torna candidatos prováveis a integrar gigantescas botnets, rede de robôs. Que, entre outras atividades rentáveis, podem ser usadas para acelerar quebra de senhas, invadir contas online, minerar bitcoins. Então, às vezes, você nem sabe se o computador tá sendo usado por um atacante pra minerar bitcoin. O seu celular tá sendo usado por um atacante para minerar bitcoin. Como que ele faz isso? Ele não vai apagar nenhum arquivo seu. Ele não vai roubar nenhum arquivo seu. Ele simplesmente usa o processador do seu equipamento para poder minerar bitcoin. Então, essas coisas, ar-condicionado conectado em rede, televisão conectada em rede, modems, coteadores, as coisas conectadas, os aparelhos não foram, quando concebidos atualmente, com segurança. Pra que, por exemplo, não fosse invadido por esses sistemas. Então, às vezes, a sua geladeira que tem rede, o seu ar-condicionado que tem rede, o seu celular que tem rede, IoT, coisas que estão conectadas à internet, estão sendo usadas para processamento em larga escala de mineração de bitcoin. Muito bacana essa questãozinha, questão correta. Lembrando que o Worm é um código malicioso que se replica pela rede. E Bot é um exemplo de um Worm, que se replica pela rede e permite controle remoto. Então, como é que se faz isso na prática? O malicioso, ele instala um programinha no seu celular, ele instala um programinha no seu computador, instala um programinha no seu tablet, instala um programinha no seu ar-condicionado, no sistema que tem ali, para poder fazer o controle remoto e poder minerar bitcoin. Um dos códigos mais maliciosos comuns nos últimos tempos é o ransomware, que é um código malicioso que criptografa os seus dados e pede um resgate. Sabe como que você paga esse resgate? Em moeda virtual. Olha que bacana a questão 18. Um ataque massivo de hackers, aqui você ignora porque o malicioso é chamado de cracker. hacker, ele sabe fazer o mal, mas ele usa disso para proteger empresas. Ele trabalha dentro das empresas, né? Mas abstrai isso aqui. Um ataque massivo de hackers afetou empresas de diversos países do mundo. Até o momento, companhias de várias áreas de atuação, comunicação, saúde, finanças, foram prejudicadas. China, Rússia, papapá, relatos na Espanha, blá, 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 falou, 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 falou. Ele vai lá e pergunta, os criminosos pediram pagamento em Bitcoin. Ele vai lá e pergunta, que tipo de ataque é isso? Esse é o chamado ransomware, um código malicioso que criptografa seus dados, pede resgate para liberar isso, você tem que pagar em Bitcoin. Tá? Olha, 19. Um usuário de computador, ele é vítima de um malware, malicious software, no qual seus arquivos pessoais são criptografados e aparece uma janela pop-up solicitando um valor de resgate cobrado em moeda virtual. Que tipo de malware, que tipo de software malicioso, cavalo de troia, phishing, vírus, não, esse é o ransomware, tá? Ó a Vunesp, ó como que ela fez numa prova do Codem, Os programinhas antivírus podem ver que detectar e eliminar softwares nocivos, os malwares, como aquele que cria dificuldade de acesso, que pode ser eliminado apenas mediante o pagamento de um resgate, você vai ter que pagar pro cara. Kidnapper, worm, zumbi, ransomware, né? Código malicioso que criptografa os seus dados, ou seja, dificulta o acesso aos seus dados porque você vai ter que fazer um pagamento pra ele. Você acha que você vai se encontrar com um malicioso no shopping pra pagar? Não, né? Por isso que é importante você ter backup dos seus dados. Ó a 21, ó. Wanna cry, cry de criptografia e duplo sentido, cry de chorar, porque se o cara pra criptografar os seus dados você vai ter que chorar, porque não tem volta. Não tem volta. Por isso que é importante ter backup. Wanna cry é um ransomware que ao infectar um dispositivo sequestra e criptografa os arquivos, pastas do usuário. E pra devolver o que você vai ter que fazer? Pagar. como que você vai pagar ele? Em dólar, em euro, em real? Não, em bitcoin, em moeda virtual. Que tipo de ransomware é esse? Ele é um ORM? Ele é um spyware? Não, ele é um código malicioso. Ele é um código malicioso, da classificação de código malicioso, software nocivo. Questão bem pontual. Como que vai funcionar na prática? Lembrando que essa rede blockchain faz o registro das transações também chamadas de blocos. Eu trouxe aqui um exemplo. Bom, e olha só isso aqui. Como ela é uma rede ponto a ponto, como ela é uma rede descentralizada, pessoal, tem que ter um mecanismo seguro que vai validar essa transação. É a tecnologia hash. Uma vez que essas transações vão ser validadas na rede da cadeia de bloco, elas são registradas permanentemente. Impossível de ser alteradas. Essa impossibilidade de alterar é devido ao hash, que é um algoritmo criptográfico, que vai garantir integridade. Olha essa puxada de flecha para você gabaritar a questão sobre isso. Hash, hash, achinatura digital. Hash, se pronuncia com i, hash, i, o que o hash vai garantir? i de integridade. Pronto. Não erra mais. Olha como que a CESP já fez na 22. as funções hash são utilizadas em diversos meios computacionais, inclusive na blockchain, inclusive na assinatura digital, sendo uma de suas aplicações a verificação de integridade dos dados. Questão correta. Muito bacana. O FCC, considera que eu analista de TI, está especificando técnicas, etc. para alcançar o objetivo de garantir a integridade. Como que o cara vai garantir a integridade? Com a criptografia simétrica, com a criptografia de chave pública, certificada digital, token digital? Função hash. Cara, pega o macete que você vai gabaritar. Hash, assinatura digital. E de integridade, hash e integridade. Acabou. Melzinho com chupeta. Ó, 23. Além de ser usado para verificar transações com criptomoedas, como o Bitcoin, a função hash também é usada em assinaturas digitais. Então veja que bacana esse enunciado. O hash também não é só em criptomoedas não. Ele é principalmente usado aí em assinaturas digitais. Para que serve? Para garantir a integridade. Hash e integridade. Acabou-se. Tá? Bom, aí aqui embaixo, pessoal, eu trouxe uma questão que foi de atualidades, mas só para vocês se conhecerem, tá? Não caiu na parte de informática. Caiu na parte de atualidades. Mas só para vocês se conhecerem. Ele trouxe aqui uma frase, falou que estava alavancando o processo de criptomoedas, tal, 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 tal. E na época, tá? Dessa questão de atualidade, virou um meme. Talvez você já tenha visto esse meme e talvez nem tenha se dado conta, né? Que é o meme lá do Dogecoin. Dogecoin, que é um exemplo de moeda virtual também. Esse memezinho foi o cara lá, como é o nome desse cara aqui mesmo? do Elon Musk, né? Elon Musk. E aí ele foi assim, o Elon Musk no exemplo do Simba, né? Só que aí o Simba é o cara da moeda virtual, do Dogecoin. Doge, né? Doge, se não me engano, é cachorro, em inglês. Coin, moeda. Virou um memezinho isso aqui. Teve um memezinho dele assim também, ó. O Elon Musk e a moedinha virtual lá com o Dogecoin. Só para ilustrar, tá? Foi uma questãozinha de atualidades. Então, para fechar, pessoal, para a gente fechar e a gente fazer uma revisão aí em cima de questões extras que eu trouxe para vocês, tá bom? Lembra, como que funciona essa tal da blockchain passo a passo. Então, o usuário vai lá, vai solicitar uma transação, vai fazer um pagamento, vai fazer um recebimento. Vai ser criado um bloco para essa transação. Cada transação, recebimento, pagamento, cria um bloco. Esse bloco vai se difundir, vai se espalhar para todos os nossos, todos os pontos da rede que participam da rede Bitcoin, da rede criptografada. Todos os nós vão validar essa transação. Então, o senhor foi lá, pagou um lanche com 10 bitcoins. Pô, lanche caro para caralho, né? Pagou. Vai ser registrado em todos os nossos. O bloco é adicionado nesse sistema distribuído, que é a blockchain. Sistema distribuído, descentralizado da blockchain. E a transação é verificada e executada. É assim que funciona. Fechou? Bom, pessoal. Aí eu trouxe aqui um resumão, um resumão, tá? Coloquei aqui algumas referências que eu usei para esse material, de algumas imagens. Ó, resumão para a gente fechar, tá? Resumão para a gente fechar no próximo bloco. Pessoal, estamos acabando, tá? Acho que mais aqui uns 10, 15 minutinhos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aí no chat. Lembrando que assim que eu finalizar essa aula, esse material já está disponível lá para vocês na plataforma, tá? Aí depois lá a gente separa por tópicos, subtópicos as questões. Muito bem, pessoal. Vamos fazer então agora em cima aqui do nosso material uma revisão bem sucinta em palavras-chave com os principais pontos para criptomoedas. Vamos lá? Lembra, só existe de forma online. somente, vamos lá. Não tem papel, tá? Utiliza a criptografia. Ela utiliza a criptografia. Por isso que é chamada de criptomoedas. São criadas em qual rede? Blockchain. Como? Decentralizadas e distribuídas. Aqui as bancas falam que é centralizado, né? Que tem banco central que regula. Não caia nessa. Os registros são feitos de forma linear e cronológica. Tem uma cronologia de cada transação. O que é minerar Bitcoin? É disponibilizar o seu computador, disponibilizar o seu recurso computacional para ajudar nos registros das transações. Porque precisa de processamento. Mas, é uma forma não regulamentada de dinheiro virtual. Outra frase que sempre cai. é uma forma regulamentada. As bancas vão lá e dizem que é regulamentada pelo Banco Central. Não tem controle do Banco Central, do FMI, Banco do Brasil, da Caixa de Cronombo Federal. Nada disso. Quais são as principais que já foram cobradas em provas? Aqui é pura decoreba. Bitcoin é mais cobrada. Ethereum, Cardano, Dogecoin, foi uma questãozinha de atualidade lá do meme do Elon Musk. Binance Coin, USD Coin, Tether, XRP, todas essas aqui já apareceram em questões e eu trouxe um compilado para vocês. O que é blockchain mesmo? Pode aparecer na sua prova como plataforma, pode aparecer na sua prova como tecnologia, pode aparecer na sua prova como uma rede que vai fazer o registro público de cada transação. Decentralizado, distribuído e sempre atualizado. De pessoa para pessoa. Fez uma transação, é registrado e replicado para todos. por que isso é descentralizado, pessoal? Porque em vez de ter um servidor central, essa tecnologia vai permitir que nessa rede seja suportada por cada computador membro. Esse computador, essa máquina pode ser chamada de nó ou ponto da rede. Por que é distribuído? Porque a distribuição vai fazer com que cada nó, cada computador, cada participante vai manter uma cópia dessas transações. cada nó, cada pessoa vai ter essa transação registrada. Porque a rede se apoia em não ter um ponto central. Por que atualizado? Se um desse nó deixar de existir, a rede continua a funcionar. Porque cada nó tem esse registro público. Que é compartilhado em todas as redes. E por que a gente diz que essa tecnologia é de pessoa para pessoa, P2P, né? Porque ela é uma tecnologia que naturalmente por ser descentralizada e distribuída, não precisa de intermediário, tá? Como a nossa moeda tradicional. Todas, sem exceção, podem ser seguras. Sem passar por um banco, por uma terceira parte, né? Que com certeza cobraria ali uma tarifa, uma porcentagem. Fechou, galera? Então é isso, tá? Essa é uma revisão com as principais palavras-chave que vocês precisam para levar para a sua prova, após você fazer um estudo aí com as questões e detonar. E agora sim, pessoal. Agora, tá? Vou trazer aqui algumas questõezinhas extras da Unesp, questões de 2022, para a gente lacrar mesmo as nossas palavras-chave. Vamos lá, então, pessoal. Vou fazer mais algumas questõezinhas que eu trouxe aqui para vocês. São questões extras, tá? Para a gente revisar, fazer a fixação dos principais pontos. uma vez que vocês já estudaram aí conceitos, pegadinhas, tipos de Bitcoin, o que que é. E a gente vai fazer aqui a revisão, inclusive, em questões recentes que eu trouxe para vocês, tá? Olha que bacana essa da Unesp, ó. Após a Black Friday, no fim de novembro, empresa Rappi, varejista Daft, passaram a aceitar moeda virtual como forma de pagamento. Já é real isso aqui, já tem um tempo já, tá? Quem está nessa cruzada para ampliar esse cenário comercial é a fintech brasileira Warpec Chain, que criou a tecnologia de pagamento, que converte a moeda virtual em reais em até duas horas. Então vai ter uma plataforma por trás disso, né? Mas ele está falando que moeda virtual é essa? Olha que viagem, boleto flash, hipercard, mastercard, e-commerce, pague e seguro, é o tal do Bitcoin. Tá? Uma questão bem pontual. lembra, principais palavras-chave, utiliza de forma online, utiliza a criptografia, são criadas numa rede blockchain, descentralizadas, distribuídas, o registro é linear e cronológico, tudo palavras-chave, tá? E minerar Bitcoin é você disponibilizar recursos computacionais para ajudar nesses registros, tá? Não tem controle do Banco Central. Olha essa outra aqui da Unesp, ela deu um trechinho de uma matéria para você ler, aqui teve uma pegadinha bem legal, essa questão teve pegadinha, olha que legal. Na quinta-feira, o Bitcoin registrou uma queda significativa após o governo da Coreia do Sul anunciar que ia banir a moeda virtual. Bá, 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 ele vai lá e pergunta Bitcoin. Então, veja, ele falou Coreia do Sul aqui para tentar te dizer que o Bitcoin é uma letra de câmbio emitida pelo governo brasileiro, porque trouxe o Brasil aqui, que é uma ação com bolsa de valores na China, porque falou da Coreia do Sul, sei lá o que ela tentou te confundir aqui, que é um investimento baseado na cotação do ouro, nada a ver com ouro, é uma moeda digital, gabarito letra D, digital, virtual, criptografada, criada por quem? Por computadores que estão na internet, tá? Não tem banco central alemão, chinês, português, sei lá o que for, tá? Então, lembra, Bitcoin é a mais cobrada aí, moeda digital. Olha essa questãozinha de 2022, ó, muito bacana, hein? Esse enunciado é muito bacana. Ela é uma forma de dinheiro eletrônico, peer-to-peer, ponto a ponto, que pode ser transferida sem o intermédio de instituições financeiras. O mais correto era dizer dinheiro virtual, né? Mas virtual não deixa de ser eletrônico. Na prática, isso significa que dois indivíduos, mesmo morando em países diferentes, podem enviar um para o outro sem precisar de um banco ou de uma empresa de remessa internacional. Agora, nossa pegadinha com o Pix, né? O Pix também, uma pessoa que está no país pode pagar para outra que está em outro país, só que vai ter sempre o intermédio de um banco, né? Apesar do pagamento ser ali rapidinho online, mas esse é o tal do Bitcoin, tá? Muito bacana essa questãozinha também. Por que a gente diz que é de pessoa para pessoa? Porque ela é uma tecnologia que é descentralizada e distribuída. Não precisa de intermediário, tá? Olha essa aqui da Cis Grand Hill. Foi lá na prova do Banco do Brasil, ó. Muito bacana essa questão também. Uma investidora está querendo saber a relação entre blockchain, que é a cadeia de bloco, e o Bitcoin. Olha que bacana, ó. Blockchain é o meio, é a plataforma, é o sistema que é utilizado para registrar e armazenar as transações de Bitcoin, tá? O blockchain é uma tecnologia de inteligência artificial. O Bitcoin é uma moeda digital? É. E o blockchain é uma moeda em blocos? Não. Cadeia de blocos é o registro público. Ele não é uma moeda. Não é uma moeda. Blockchain não é uma moeda, é o registro. Bitcoin é a tecnologia usada para implementar o blockchain? Não. Inverter os valores. Bitcoin e blockchain são duas formas de implementar o blockchain? Não. Muito bacana essa questãozinha. Blockchain é o meio. Blockchain é o registro público. É onde vai ter o meio para utilizar as transações. Então, moeda virtual, lembra, não tem banco central. Isso aqui sempre cai, hein? Isso se não cai na sua prova de novos negócios. E o blockchain é o sistema, é a plataforma, é a tecnologia, é a rede que vai fazer o registro público. Show de bola? Próximo. Olha essa questãozinha da Quadrix, olha que legal. 2022 também. Existem diversas definições para o termo blockchain. Como a gente viu, é uma rede, é uma tecnologia, é um sistema distribuído, é a plataforma, é o meio. Quando utilizado para nomear uma estrutura de dados, o termo blockchain refere-se a dados reunidos em unidades chamadas de blocos. É o conceito mais pontual. Lembra que essa rede de bitcoin compartilha o registro público, que é a blockchain. A blockchain nada mais é do que o registro público. Pode aparecer na sua prova como corrente de bloco. Qual que é uma das vantagens do ter o blockchain nesse tipo de transação? Você vai coibir, você vai mitigar, você vai parar com a possibilidade de duplos gastos. Pode aparecer na sua prova como o double sped, né? Funciona como se fosse um livro registro dessa transação. Toda transação fica registrada. Olha a Fundatec, que bacana essa questãozinha aqui. De uma forma geral, um, ou uma, blockchain, que era o gabarito, é um software, é um sistema, que funciona como um livro razão distribuído pelos nós da rede, pelos pontos que participam dessa rede. O que distingue esse livro razão dos bancos de dados ou softwares tradicionais é a sua natureza de resistência à adulteração. Lembra da Imutable Ledger? Então, não pode confundir o registro imutável, não pode confundir o registro imutável, que é o local onde fica registrado. A gente já viu algumas questões sobre isso. Imutable Ledger é o local com blockchain, que é o sistema. Quando ele falou de software, quando ele falou de sistema de programa, era blockchain. blockchain. A palavra imutável do inglês significa imutável, que não pode ser alterado. Muito show essa questãozinha da Fundatec. Olha a FCC, essa aqui também já tinha visto. Como que é chamado o sistema distribuído dessas transações? Blockchain. E como é chamado o local onde é registrada essa transação? Esse local é chamado de Imutable Ledger. Fechou, galera? Aí é aquela imagenzinha, para ilustrar como é que funciona a transação de cada bloco que é criado, enviado para todos os computadores. Esses computadores valíram essa transação e aí o bloco é adicionado ao blockchain e fica aquela corrente de blocos interminável. Porém, todos os computadores do nosso têm esse registro e essa transação é verificada. Maravilha! A gente encerra, então, essas questõezinhas e de revisão sobre criptomoedas, blockchain e as suas pegadinhas. Até a nossa próxima aula! Show de bola, pessoal! É isso aí! Encerramos, então, o nosso conteúdo. Fico muito feliz aí. Agradeço a todos que participaram. Lembrando, tá? Para quem for fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo, esse conteúdo, cara, só cai para a escrivão, hein? Por isso que eu deixei para esse nosso último encontro. Para o pessoal que entrou hoje para a turma, não se esqueça, tá? Não dá tempo de ver tudo à base. Vai direto, vai direto para os módulos de VUNESP. depois faz a revisão de reta final VUNESP, tá? Eu tenho certeza aí que vocês vão fazer uma excelente prova. Maravilha? A todos que participaram aí, então, deixo o meu agradecimento nessa sexta-feira 13, né? Tendo aula de criptomoedas, Bitcoin, blockchain. Obrigado a todos que participaram. Faça um excelente final de semana e para você, meu aluno, meu arqueiro da Polícia Civil de São Paulo, vai firme, foco nessa reta final que eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova e você tem tudo, tudo dentro da nossa plataforma para detonar. E se você chegou até o final desse vídeo, ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de amigos e se você ainda não entrou para a minha aventura de reta final, veja, ainda dá para você ter acesso a todo esse conteúdo e fazer uma excelente prova. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.